Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui e pelas mídias, o nosso muito boa tarde. Eu venho a essa tribuna nessa tarde, presidente, para tratar de um assunto que, na verdade, ele se torna prioridade na vida da gente a partir do momento em que a gente se depara com a necessidade de uso. Como todos sabem, perdi meu pai há duas semanas e tive a necessidade de procurar por um lugar para fazer o sepultamento dele. E é estranho que é algo que a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Mas, no falecimento do meu pai, eu que fui avisada pelo hospital, eu que entrei em contato com a família toda, e também fui eu que fui à funerária e fui a um cemitério encontrar um terreno, um local onde pudesse fazer o sepultamento do meu pai. E, a partir desse momento, a gente se depara com a situação de que nós nunca pensamos que isso vai acontecer. E, por coincidência, a semana passada e essa semana tem sido divulgado uma situação justamente com relação ao transporte no sepultamento feito pela Indurbi nos cemitérios municipais. Uma situação de que, hoje mesmo, ouvi de manhã, na Rádio 94, o presidente da Indurbi falando da situação de que a Indurbi dispõe de cinco motoristas, sendo que quatro deles são realmente da Indurbi e um é de uma filial, a tal da filial da Indurbi, que cuida justamente desses serviços. E me chamou a atenção que, a semana passada, coincidentemente, o meu assessor foi a um dos cemitérios municipais e aí se deparou com a situação de que o jazigo, o túmulo doente querido dele estava todo quebrado e ele não tinha sido informado a respeito dessa situação e não tinha sido informado das providências que deveria tomar para resolver aquela situação. É o tipo de situação que, às vezes, nós nos deparamos num momento de fragilidade, num momento em que a gente procura justamente o cemitério para fazer um enterro. E aí nós buscamos algumas informações a respeito de como tem sido feita a manutenção desses jazigos nos cemitérios. E nós nos deparamos com uma situação que já vem se arrastando há anos, há anos. Nós buscamos algumas matérias aqui bastante alarmantes que não é agora. Agora, para os senhores terem uma ideia, nós temos situações alarmantes porque nós estamos falando, por exemplo, do cemitério do Redentor com 40% das unidades precisando de cuidados. No cemitério Cristo Rei, 40 unidades completamente abandonadas. E aí, essa situação não é de agora. Eu tenho aqui, por exemplo, uma matéria que saiu no Jornal da Cidade em 2012 que diz cemitérios de Bauru estão em situação de abandono. Muitos dos túmulos têm donos, mas famílias não mantêm cuidados. Indúrbia avalia a possibilidade de retomar jazigos com riscos de acidentes. E nessa mesma matéria é apontado aqui como alternativa justamente essa questão de retomada. na época no caso do cemitério do Jardim Redentor, por exemplo, que é esse que eu digo que tem 40% dos jazigos precisando de cuidados, a área eles colocam que a área pública que é uma área pública receberia melhorias. E para que evitar que os túmulos fossem retomados as famílias precisariam apresentar um projeto de reforma. Ok? Em 2014 tem uma matéria aqui que diz que Bauru teria mil jazigos abandonados. E aí a matéria dizia que a Indurbi estava iniciando uma força-tarefa para atualizar cadastro e localizar inclusive proprietários de sepulturas esquecidas no cemitério. Então, dos cinco cemitérios que são administrados pela Indurbi, foi colocado que as sepulturas não receberiam os cuidados dos familiares há anos. E aí o tempo vai castigando e o vandalismo também a gente sabe que hora ou outra acontece também. E aí a gente chegou nessa situação e uma apresentação por parte da Indurbi de uma força-tarefa então para que os jazigos fossem recuperados. Na verdade, não dá para a gente esperar que a atualização dos cadastros dos proprietários desses jazigos sejam feitos somente quando as famílias vão ao cemitério para sepultar os seus entes ou quando ingressam a pedido de transferência de titularidade. Não dá. Nós vamos buscar algumas alternativas que estão sendo adotadas por municípios que têm cemitérios tradicionais, cemitérios de muitos anos. Então, em São Paulo, por exemplo, eu acho que é uma alternativa muito interessante, foi dito que o jazigo é uma concessão e não uma posse. E, dessa forma, quando há algum problema, o primeiro passo, obviamente, é buscar o cadastro dos responsáveis. E, caso não seja possível, pela desatualização, a mesma desatualização que existe em todos os municípios e aqui em Bauru, de modo bastante significativo, é feito um trabalho de publicar três vezes no diário oficial uma foto do túmulo com o jornal do dia comprovando a situação e aí se aguarda a manifestação. E, quando não há manifestação, a unidade é retomada. Caso haja manifestação da família e opente pela devolução do jazigo, há um pagamento de 30% do valor da unidade e os despojos mortais são colocados em... são condicionados com identificação em uma sala especial e, claro, tem um tempo de validade lá, eles aguardam por 15 anos e aí entram em contato com a família e a família faz ali a opção por cremar ou levar para um outro local. O trabalho de atualização dos cadastros em São Paulo, no Cemitério da Consolação, ocorre diariamente. Então, toda vez que entra uma pessoa para fazer uma visita, alguém aborda o visitante para promover ali uma atualização de cadastro. No Rio de Janeiro, por exemplo, são duas concessionárias que administram e cuidam dos cemitérios e lá o recadastramento pode ser feito inclusive por telefone, por internet, pessoalmente, enfim. O que nós estamos tratando aqui, na verdade, é de um alerta para que a Endurbi faça o recadastramento. Porque, se não fizer o recadastramento, esses jazigos vão continuar abandonados. e o volume, ele só expande, ele não diminui. Então, nós pegamos aqui uma matéria também publicada em 2018. Presidente, posso só concluir rapidinho? Com um chamamento da Endurbi para a atualização desse cadastro. Só que o interessante é que esse chamamento foi publicado no site da prefeitura. não foi publicado em diário oficial, não foi publicado em veículos de grande circulação. Então, eu acredito que não há eficácia num chamamento dessa natureza. E aí, ela coloca, inclusive, nesse chamamento que 70% dos jazigos estão com seus cadastros desatualizados, que dificulta a localização, claro, da titularidade ou dos familiares, quando a gerência de necrópolis deseja emitir algum comunicado sobre qualquer ocorrência com o jazigo existente ou mesmo sobre assuntos referentes aos cemitérios. Na verdade, presidente, tudo isso daqui é para dizer o seguinte, eu estou dando entrada num projeto de lei que permite que a prefeitura possa fazer parceria com veículos de comunicação de grande circulação que nós sabemos onde é que as pessoas leem sobre esse assunto, para que seja feita atualização de cadastro ou que seja comunicada qualquer situação de problema com os jazigos que estão nos cemitérios municipais. Então, eu conto com a colaboração de todos. Obrigada, presidente. Obrigada,